A gente tem uma agricultura muito empírica, ou seja, ela é muito de conhecimento acumulado, obviamente, do agricultor e até tem uma história interessante. Quando a gente começou a construir os primeiros algoritmos para a agricultura digital, uma das variáveis que o agricultor sempre nos dizia o seguinte, eu sei quando o solo está úmido. Ele dizia, como é que você faz isso? Ele ia lá e chutava o chão, o que a gente chamava do bico da bota. E o que parecia ser uma coisa jocosa para a gente no começo, a gente acabou tendo uma ideia de enviar um dos nossos pesquisadores a entender o que ele via. Era um cheiro? Era uma cor? Então, estou contando essa história para dizer o seguinte, o conhecimento empírico é muito importante. Ele tem que ser assimilado, mas a gente tem que caminhar. A gente tem que ir para uma agricultura agora mais baseada em dados. Ou seja, esses dados vão nos ajudar efetivamente, por exemplo, o uso, a aplicação de uma fertilização no solo. A gente sabe que os solos são diferentes, nós temos muitas regiões produtoras. Ou seja, quem é que efetivamente está medindo a quantidade de fertilização que tem que ser feita naquela área. E, mais importante, aquela fertilização foi efetiva, qual o resultado que ela entregou. Então, essa atividade é onde a gente consegue impactar mais fazendo toda a mensuração, a coleta de dados, desde o que está sendo imputado ao resultado. Qual, na prática, pode ser o resultado dessa atividade? E, efetivamente, a diminuição dos usos de insumos. Ou o uso eficiente de insumos. A gente entende que essa agricultura baseada em conhecimento empírico, e, efetivamente, com o uso intensivo de moléculas de veneno, ou seja, os agroquímicos, ela, para uma evolução, para um aumento populacional, eu acredito que ela não seja viável. Você ter uma agricultura como está sendo feito hoje, ou seja, aplicação de uma quantidade muito grande de insumos, com conhecimento empírico e sem, efetivamente, uma mensuração do resultado disso. Legenda Adriana Zanotto